E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Hardcore. Estamos hoje com a nossa primeira gameplay. Vamos lá então, vamos jogar. O nome desse jogo se chama RIPD ou RIPD, como se quiser chamar. O jogo é baseado no filme, ele foi lançado, eu não me lembro, acho que foi de 7 de março de algum ano, eu não me lembro agora. O filme, o enredo do filme. Um soldado ou um agente de polícia, sei lá, os dois faziam a mesma coisa, chamado Nick, era vivo, vivia na terra, com sua esposa, sua filha e tudo, e ele era policial. Um dia ele foi numa missão, né? Ele tinha enquadrado um tesouro, e quando ele encontrou esse tesouro, o amigo dele, a parceria dele, o amigo dele de agentes de campo, ficou interessado no tesouro. Só que o Nick queria devolver o tesouro, queria jogar fora, queria esconder. Então, o amigo dele, um dia quando eles foram fazer uma missão de invadir um, um, tipo uma fábrica de coisa química, eu acho que era, o amigo dele pegou e deu um tiro na cabeça do Nick, matou o Nick. Tá bom, o Nick morreu. Só que de repente o Nick renasceu em um outro mundo, tipo no céu, tá ligado? Ele renasceu lá, e... Tipo, ele... Existiu um departamento de polícia do céu, uma coisa tipo assim. Aí, a secretária chegou pra ele e perguntou se ele queria morrer pra sempre, ou... É... Trabalhar nesse departamento, né? Como policial dos agentes do além, acho que é. Aí, com certeza, ele escolheu trabalhar, né? Porque era melhor do que morrer. Tá bom, ele escolheu. Aí, o parceiro dele foi esse Nick, com quem eu tô jogando agora. O parceiro dele era um veterano, tipo um veterano de guerra. E... Pô, o cara é foda pra caramba, ele me mata muito bem, tá ligado? E daí, os dois fazem parceria, começam a... Buscar esses... Esses... Tipo, foragidos, tá ligado? Que eles morreram, só que eles conseguiram dar um jeito de escapar pra voltar pra terra. Só que, tipo, aonde eles passam, velho, fica tudo podre, cheira mal, essas coisas, tá ligado? Então, era fácil deles saber aonde eles estavam. Os dois são, digamos, imortal. Eles não morrem. Então, se você morrer no jogo e renascer, você vai pensar... É mais um jogo de... Coisa mentirosa. Infinita. Não. Você tem vida infinita. Seu boneco morre e renasce no mesmo lugar, porque ele é imortal. Ele já tá morto. Então, não... Você mata algum morto. Ele prende algum morto. É... Os gráficos do jogo são muito bons. Eu achei muito legal. É tipo um shooter. Um jogo shooter, né? Um jogo de cartoon. É... Mas... É... Cara, ficou muito legal. Qualquer placa de vídeo aí, que... Seja maior do que uns 256 MB por volta, roda esse jogo de boa. Tipo... A GeForce... É... 8800GT roda... A HD 4850 com certeza vai rodar... Então... Esse foi um aspecto bem legal. Sob qualquer placa poder rodar o jogo, né? E é isso aí, galera. Então... Vamos apreciar um pouco a gameplay. Ah, galera. Lembrando um fato. Esse jogo é em terceira pessoa. Só pra quem quiser saber. Eu vou estar deixando o download do jogo na descrição do vídeo. E... Por favor, galera. Se inscrevam no meu canal aí. Pra ajudar a gente. Vai ser muito legal se vocês se inscreverem. No fim do vídeo, dê um like aí. Um like não dói, não machuca. É... É... Se você gostou muito mais do vídeo, dê um favorito. E é isso aí. Ei... Caramba. Ó, agora vai começar o encontro doido. Vamos só mais esse encontro, galera, porque senão o vídeo vai ficar muito pesado. loading... Back... To... Toda vez os caras no jog... Consegui um pouco mais processo... Morre! Corre cara! Pô mais um grandão, ui meu Deus! Esses grandão são muito chatos Eles enjoam muito, é muito difícil manter Sabe, e não difícil de tipo Ah é muito, muito, muito difícil Mas é que eles são chatos, demoram pra matar Mas eles não são muito, digamos, perigosos Velho que é um bicho com três braços Olha lá, olha lá, olha lá vem ele Usando bermuda e chinelo Eita Levanta, vai Corre, morre filhão Que delícia Cara, o Chazinha tá dando tiro em mim, mano Que que é isso? Chazinha é doido Ficou petada nem você Ficou petada nem você Morre Recarregar Recarregar Porque ele já tá quase acabando Pô, vocei de novo velho Coisa chata Eita, foge Só na perna, só na perna Tanto quebrar seu calcanhar Corre Corre, cara Corre, corre Corre Corre, tia Zia Morre Ahn, porrada nela Corre Oh, você Esse grandão aí Meu Deus, bicho chato Que merda Corre 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 Ele dá mais de um pulo Eu fiquei apreciando o gameplay galera Tchau